Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo e galera, pois é meus amigos, clima de festa pra mim e pro Pip, eu até esqueci de trazer uma mamadeira pra dar pro Samu hoje, porque o que ele chorou com a derrota do Bob Lashley pro Seth Rollins, meus amigos, não está escrito, mas acabou a zica, acabou a zica, eu acertei, eu falei que ele ia ser o primeiro queridinho do Triple H a ganhar título e foi mesmo, eu ainda falei que ia ser do Lashley, ainda especifiquei, e é só o começo, meus amigos, é só o começo, o começo de um reinado que será histórico, o campeão voltou, o campeão voltou, ainda bem que a gente não apostou mico, né, pois é, ainda bem que a gente não apostou mico, então como nós somos os vitoriosos dessa semana, Pip, você vai começando falando e vamos deixar o Samu aí tendo que aguentar, tendo que ouvir a gente mais tempo, né, eu achei que faltou a mamadeira pro Samu, achei que faltou a mamadeira, mas porra, muito feliz, cara, muito feliz, cara, a gente não viu, o Seth Rollins viu o campeão individual desde 2013, 2015 a gente está esperando isso, e agora ainda mais com o Triple H, porra, só tem a ganhar com isso, tá uma luta, tô animada, voltei a animar, e eu amo o Nesda, eu nunca critiquei o Nesda na minha vida, eu também não, calma Samu, calma, o Nesda, o Nesda, o Nesda, ele salvou o Nesda de levar uma surra maior, exatamente, ele só ajudou o Nesda, ele não ajudou o Seth, exatamente, o Nesda tem que deslutar porque ele é besta, Mas fala aí, Samu, fala aí o que você achou disso. Não, primeiramente eu achei uma parência. O Seth Rollins foi assim, porque ele ganhou o título depois do Super Punch dele, né? Agora que o Triple Edge voltou pra dar uma leitada nele, ele tá aí, ganhando o tipo. E o Lesnar é aquilo, né, Pippe? O Pippe xingava o Lesnar de tudo quanto é coisa. Agora, fazendo o bi-bi-bi-bi-bi pro Lesnar aí. Virou o cristão conservador. É, mas não tem problema não. Porque se não fosse o Lesnar, ia ser um com o Alain Nelson só. Ia ser um só. Não sabemos, não sabemos. Veremos, veremos. Veremos que vai ter essa luta, hein, vai ter essa revanche ainda. Falaram bem, o Lesnar, no Battlegrounds 2015. Isso que eu ia dizer. Falaram que o Lesnar ia detonar o Rollins se não fosse Taker. Depois o futuro mostrou que não foi isso. A gente viu, né? Mas não tem problema não. O nosso poderoso vai acabar com o Lesnar. Agora não vai acabar, porque o Lesnar agora voltou. Ele vai se vingar do Lashley. Ele vai pegar o Oma e vai terminar ainda com esses dois títulos. Vocês vão ver. Guarda que eu tô... Nossa, agora empolgou, hein. O Seth Rose vai terminar com três títulos. Ele vai em busca do mundo e vai pegar três títulos. Esse americano foi só um consolo. Só um consolo. Só isso. Não, meu medo é ele perder esse americano pro solo se conta, né? Ah, não. É perigoso. E aqui, só pra quem não tá vendo, eu tô desse jeito. Eu tô desse jeito, assim, que eu tô na academia treinando, galera. Olha lá. Mas é isso. Eu queria que o Lesnar tivesse continuado. Eu queria ter muito tempo de ver ele contra Gunter no Star Wars Seas, mas vamos ver agora o que vai dar isso aí. E aquilo, só assim pra ganhar mesmo. Só assim. É porque eu acho que nem vai ter campeão contra campeão, né? Porque, pô, dupla e mundial não tem, né? Tipo... Não tem. E é o Wargames esse ano, né? É o Wargames, verdade. Não vai ter não. Só o que eu... É. Eu acho que não vai rolar. Por isso que... Eu achei maneiro o Cephalos Largado ser burro, né? Pateta, pateta, igual ele tava sendo e começou a entrar na cabeça do Lesnar. Lembrou a rivalidade com o Roman, né? Ele tava em picos, né? De inteligência. Depois de várias burrisas. E o agora, com o tempo aí, parece que consertou isso aí. Ele entrou na cabeça do Lesnar e o Lesnar lutou e sentou. É, pelo menos não foi furo de roteiro. Igual foi do Roman, né? Depois das lutas que ele teve depois. Pelo menos não foi isso. E sem... Falando sem ser torcido agora. Falando só avaliando o booking em si. Eu acho que foi o correto porque você fez o Lesnar perder dignamente, né? Porque ele foi brutalmente atacado. Ao mesmo tempo, não foi um caching também de tipo... Ah, tá caído. O Rollins vai lá e só faz contagem. Não. E teve que se esforçar pra poder fazer isso. Teve que convencer o Lesnar de lutar. Porque também não faria sentido, tipo... O Lashley acabou de ser atacado. Ai, não. Vou lutar sim porque eu sou homem. Não. O Rollins teve que provocar ele, né? Pra ele realmente se convencer. E a maneira como o Rollins ganhou foi boa. Porque vinha de derrota pro Riddle, né? E pra compensar ele vira campeão. A lá, certo? O Rollins mesmo, né? E ainda por cima, eles acrescentam já uma rivalidade do Lashley com o Lesnar. Que é algo que a gente sabia que ia acontecer em algum momento. Porque da forma como acabou, teria uma continuação. Só que eu só não tava contando pra agora, viu? Tipo... Claro que eu tinha. Crowl Jew, cara. Crowl Jew, mas eu esperava que era uma luta pra Wrestlemania. Talvez até tenha na Wrestlemania de novo. Não sei. Eu não tinha brincado. Não, mas o Crowl Jew tá pouco hypado, cara. Só o Roman e o Logan Paul. Não tá aquele hype igual eram os outros. Eles iam trazer o Lesnar de volta. Ainda mais pro evento desse. É que ainda demora também, né? É? É porque também, pô, se for hypar só com o Roman e o Logan Paul, realmente... Não, né? Ele quebrou esse título. É. E pro Lesnar ter uma luta lá, hypada, teria que ser com algum grandalhão, né? O Roman já foi demais. O Strowman acabou de voltar. Sobraria mesmo ali o Lesnar pra fazer isso. Mas vocês acham que o Lesnar não tem nenhuma chance? Eu acho que também não consigo ver o Lesnar ganhando, cara. Ah, cara, eu acho que ele pode ter uma chance, porque como o Roman já tá ocupado e os planos da Wrestlemania, a gente já sabe que, pela lógica, não vai ser o Lesnar e o Roman pela quinta vez. Aí eu acho que o Lesnar pode ganhar, porque a gente pode ver o Lesnar como só um tapa-buraco pro Crowl Jew, e ele vai subir de novo, porque não tem o que fazer. Se não for pegar título. Não tem o que fazer. Eu gostei, porque aí o Lesnar não vai precisar ir buscar uma rematch, né? Tipo, isso foi meio que uma desculpa pra ele ir atrás do Lesnar e esquecer o Rollins, tá ligado? Então, assim, não vai ter que fazer nada, não vai ter que inventar nada. Sim, o Tênis foi bom no Bufin. É, foi, eles acertaram bem, pô. Pela lógica que a gente tava tendo nos últimos meses, se fosse ter uma revancha, o Seth Rollins ia ter que precisar de um outro plano pra poder se manter campeão, né? Porque ele não seria páreo. É, vocês acham que não tem nem chance de ser triplo, de ser Rollins, Lesnar e Lashley pelo americano. É que eu não consigo ver o Lesnar. Lesnar e com o americano, não tem nada a ver. Mas, pô, eu acho que o Lesnar... Ia tá melhor que o Menevente. Pode ver, tá? Pode ver. Mas eu acho que o Lesnar ganha sim, cara. Não tem como, não. Inclusive, esse é o Lesnar que eu defendo, né, cara? O Lesnar é de rivalidade, não ficar se envolvendo com título e sumindo. E aí, pra ficar sumindo, é rivalidade, sabe? E, ó, mais um que esse nicho vai se vingar, cara. Isso que eu fico lá. Já jogou do Drew, do Seth, agora o Lashley. O cara não perde pra ninguém, cara. Só falta o Roma. Só falta o Roma. E vai ver, e vai ter. Calma aí. Não, aí o Roma é um patamar... Não, chega de Roma contra o Lesnar, né? Depois do slogan da última, não tem como, mais, cara. Mas, no Raw a gente teve o Rawlis campeão, a gente teve o Lesnar voltando e a gente também teve o The Club voltando, né? Se unindo ali ao AJ Styles, o Luke Gallows e o Cal Wenderson. Tá bem voltando aí. E acabaram de derrubar alguma barra ali na academia do Samu, provavelmente, pelo barulho. Mas, e aí, ô Pip, o que você achou aí do retorno do The Club? É, cara, eu achei maneiro, justamente, também, pra fazer essa questão da stable. Eu acho, com certeza, que isso vai rolar o Wargames entre essas duas stables. Porque, assim, já não tinha mais muito o que fazer o que eu te mendei, né? Eu até falei isso na minha análise também, que o Edge ia dar uma sumida, né? Porque, tipo assim, tá muito essa parada de Edge contra o Dismayday, já não tinha mais muito o que explorar. Eu até achei que poderia realmente seguir, por mais que a revelada já esteja longa. Mas eu achei muito foda que ele diferenciava. O tempo o Edge é muito foda, né? Ele, até quando parece que vai ser um óbvio, ele consegue diferenciar. E aí vem o AJ Styles, agora, com a volta do The Club. E como vocês vão ter The Club contra o Dismayday? Não sei o que é isso. Da hora, da hora. E aí, Samu? Cara, eu também, eu acho que agora o Dismayday vai perder, cara. Porque eu acredito aí que vai ser o Bullet Club, o The Club, né? Vai ganhar do Dismayday no Wargames. Vai ser muito foda porque, querendo ou não, tirando o Dominic aí, que parece um boneco de feira. Só os caras que vão lutar são muito bons. O Beller é limitado, mas o Pritch carrega eles. E o AJ Styles e o lookal do Carl Anderson, né, cara? Então, tem tudo aí pra ser uma luta muito boa aí pro meu agente. E é isso que eles vão fazer mesmo. E se o Regu Stereot tiver, ele vai fazer os caras perderem. É, talvez ele entre aí, não sei. Talvez o... O AJ ainda tem algo mais pra explorar com o Dismayday, que é ele e a Beth Phoenix, né? Eles ainda não chegaram a enfrentar o Dismayday. E ela foi atacada agora. Agora ia ser uma razão pra lutar. Não devido nada a eles fazerem em breves aí. E a Dismayday já venceu em equipe? Putz, eles... Eu acho que eles venceram quando o AJ lutou. É, eles venceram. Que aí o AJ tava lá na equipe ainda e foi ele que finalizou lá o combate contra um time. Eu acho que era o time do AJ Styles, inclusive. É, seria uma dificuldade pra eles vencerem, né? Tipo, ah, tem um momento que tava... Pô, o clube acabou de chegar. Cara, você tá falando aí e realmente, desde o começo, o Dismayday, ele começa a casa do AJ. Ainda tava rivalizando contra o AJ agora e o primeiro rival dele foi o AJ Styles. Por isso que ele criou o Dismayday. E hoje o AJ Styles ainda tá rivalizando com o Dismayday, tá ligado? E o AJ tá envolvido e, tipo, o Priest tá nisso até hoje, cara. Ainda podem explorar, tipo, uma Beth Phoenix e AJ contra o Real Ripley e um dos três. Ainda podem explorar mais o combate individual do AJ, em equipe. Tem uma... Eu não sei qual que vai ser, tipo, o último capítulo. Pra mim não foi esse. Não sei vocês, eu não acho que esse é o último capítulo. E eu não sei qual que seria. Do... Sobre The Club, eu acho que o Bellor em algum momento vai entrar pro grupo, sabe? Porque ele era do grupo, do Bullet Club, e eles nunca conseguiram explorar isso, né? O Vince nunca fez isso. E o Triple H, atualizado, ele sabe que é uma fanservice que ainda não foi feita. Então eu acho que em algum momento o Finn Bellor vai entrar pra esse time aí do The Club. E talvez seja essa a storyline, sabe? Ele virando face e indo pro clube em algum momento aí, por alguma razão. Sei lá, o Diogo Mendei joga ele fora, algo do jeito. Seria um plot twist o Edge voltar pro Diogo Mendei e expulsar o Bellor e voltar a formação. Os caras perdem do Bullet Club no Wargames por culpa do Bellor e os caras faz um plot twist aí pros caras comungarem o Bellor de lá e... Porque quem tu manda no grupo é a mesma coisa, cara. É que geralmente... Porque geralmente quando expulsa alguém da stable, é pra virar Hill, né? Por exemplo, o Bellor atacar todo mundo e virar Hill. Aí ele ir pra clube pra virar face. Mas eu acho que nem possível. Eu acho que faria todo sentido. É. E bom, falando sobre retorno, o Deide tem que falar um pouquinho desse Extreme Rules aí, porque tivemos um dos grandes retornos aí dos últimos anos, que saia da história em termos de produção. A gente foi pegar desde o começo, né? As dicas, os QR Codes ali, seguir a linha, as especulações e depois a forma como foi aparecendo ali na arena. O retorno de Bray Wyatt, né? Que aparentemente ainda tem uma stable com ele, que é misteriosa. A gente não sabe quem são esses personagens, né? Não sabe se é 5, não sabe se é 6. Não sabe se é 5 contando com o Dwight 6. Ou se é ele mais ali 6 integrantes e quem seriam eles. Mas o fato é que ele tá de volta. E aí, eu quero começar com você agora, Samu. O que você achou disso daí? Desse retorno do Bray Wyatt? Vou deixar o Pipurit, já que ele é super fã do Bray Wyatt. Quero ouvir ele falar depois. Cara, eu achei incrível o jeito que ele voltou lá. Aquela cena toda lá da máscara nova dele, que parece aquele cara do óleo faminto, da máscara dele. Pra quem não viu, é bem parecido. E, cara, é aquilo. Tem que tomar muito cuidado dessa vez. Se não deixar de super over, igual foi o Depin, pra tomar 10 minutos e tal. E, cara, não coloca na rota do título agora, não. Não já coloca o cara contra o Lomant, cara, não. Aproveita bem esse personagem aí, faz minimalidades. E eu não sei onde que ele vai estar, né, sendo o Raw, SmackDown. Mas eu curti bastante, cara, SmackDown, né. Então, tipo, pegar agora aí o Terminal e arrebentar o Drew, né, coitado. Porque, normalmente, o Bray Wyatt faz isso. O cara acaba de sair da rota do título. Perde uma luta, que nem foi com o Beller. Aí vem o Bray Wyatt lá, transformado. E dá uma coça no cara. Mas acho que ele vai pegar um desses grandalhões. Quem sabe o Braun Strowman aí, não sei. Mas eu curti bastante, cara. Tem que ter uma diferenciada agora no show, gente. É, eu acho que... Na verdade, eu nem curto o Bray Wyatt em si. Na época que ele era devorador de mundo, eu achava... Tipo assim, não tinha nada contra, mas também não era meu favorito. Eu sou apaixonado no Duffin, né. Que eu também nem sei se voltou. Eu acho que... Eu acho que é um novo personagem. Não sei vocês, mas eu acho que é um novo personagem. E aí, talvez, um dos discípulos fique usando só a máscara dele do Duffin. Mas eu acho que não vai ser aquele personagem, ah, metade casa divertida, metade... Quer dizer, casa divertida nas rivalidades, Duffin nas lutas. Eu acho que não vai ser isso. Acho que o personagem é outro. O que me deixa um pouco triste. Mas talvez pode ser até um personagem melhor. Quem sabe. E eu tô bem apreensivo, cara. Não faço... Tipo assim, a gente sabe que de over ele pode estar nível Roma, né. Mas assim, ele por agora não vai enfrentar o Roma. Então assim, eu fico curioso o que ele vai fazer, né. O Samu falou ali do Strowman é uma opção. Se bem que já teve Strowman e Bray Wyatt pra caramba. Não sei. Midcard também não vejo ele fazendo nada. Tipo, título. Então ele deve fazer rivalidades. Ele deve buscar alguém aleatório, igual o Bray Wyatt mesmo, né. Igual o Bray Wyatt. É. Ele tem ainda um tempinho ainda de... De poder se apresentar de novo. Poder conversar com o Universal WWE. Poder mostrar quem ele é. Até chegar a luta dele. Então disso vai um tempo ainda. Não precisa imediatamente ir atrás de algo grande. Mas... Assim. Vamos supor que... É... Não tenha The Rock ano que vem. Eu acho que do roster aí... Ele já se torna o alvo principal, assim. Com moral pra poder tirar um título do Roman, sabe. Que teria ali todo o aval do público. Pra poder chegar lá e... Ser o próximo campeão. Mas eu nem tô pensando em termos de título agora. Tô pensando mais em como que ele vai ser apresentado. Quem que será ele. Eu realmente também acho que não tem nada ali com o The Finn. É... Só que eu vou dar muitas horas se chegar na hora. E não for uma Stable que tava acompanhando ele. Foram só referências aos personagens que ele usou, né. Eu... Eu achei isso quando... Na hora eu também pensei. Só que aí... Veio lá os jornalistas e falaram. Não, é uma Stable. Falaram que o Dallas foi recontratado. O Grayson Warren, no mesmo dia, ele posta lá um vídeo no Twitter falando do Apollo Cruz. Uma rivalidade dele na NXT. E do nada, no segundo dia, ele vira a câmera, aparece a cabeça do Bray Wyatt e volta ao normal. Tipo, pra que que ele fez isso? E o cara tá com a camiseta igualzinha dele lá. Né. O Joe Gaines tava uma das dicas. Fala aí, Pip. Uma parada que eu acabei de pensar... Eu posso estar fugindo um pouco do tema. Mas, tipo assim, eu acabei de ver aqui. Quem foi enfrentar o Roman na WrestleMania, seja The Rock, seja Bray Wyatt, seja Coach Roots, obrigatoriamente vai vencer o Royal Rumble, né. Sim. Porque é um título só. Então, assim, o Bray Wyatt... O Bray Wyatt seria maneiro de vencer o Royal Rumble. Ele sempre bate na trave. Então, ia ser legal também, né. Seria um vencedor... Um daqueles vencedores que ninguém reclamaria, né. O Bray Wyatt, ele tem essa vantagem hoje. Dificilmente vai ter algum tipo de rejeição em cima dele. E... Bom, se for uma stable, tem que pensar nos nomes que estão nela. Não, eu acho que vai ser difícil, viu. Porque é muita gente se for uma stable. Tipo, 5 e 6. É muita gente, cara. É muito... Tipo assim... No SmackDown ainda, você tem a Imperium, beleza ali, que... Daria pra talvez fazer uma rivalidade entre eles. Você tem os Brawling Brutes. Mas, mesmo assim, eu acho muita coisa, sabe. É... De qualquer forma, eu... Eu acho que o Bray Wyatt agora, nesse momento... Tem que ficar, tipo, um mês sem luta. É só segmentos. Realmente ele apresentando. Fazendo referências. Promos. Aí ele parte pro combate aí em breve. Contra alguém, seja quem for. Mas... Se for uma stable, aí eu espero que ele selecione em nomes bons, assim. Mas nenhum muito over. Eu não gosto quando eles enchem a stable aí de muito cara over. Porque eu acho que é meio desperdício, sabe. Tipo, é... Tem cara que poderia render melhor sozinho. E aí tá lá num grupo, sendo seguidor do Bray Wyatt. E aí, tipo, isso fica uma cota de meses. E depois não consegue mais voltar ao normal. Não consegue mais ter uma carreira individual. Porque só vai sempre lembrar dele como carinha da stable, né. É... Mas é isso, cara. Eu gostei demais do retorno dele aí. Nunca entendi direito a demissão dele. E ele estando de volta já foi bom. Essas stable se fossem seis pessoas mesmo, né. Acho que é seis. Se na verdade se gerar aquela máscara, dá cinco, né. Então acho que seria um cinco. Aí seria seis com o Bray. É, lembraria o... O Richard Bielsen no começo. Aqueles mascarados lá. É. Acho que é o mais recente, assim, de stable gigante que a gente tem. Acho que eram eles. Vou falar, né. Esse é o máximo de três, cara. É. Vai ter stable. Isso é três, o máximo. E talvez uma mulher. Quatro. Será que vai ter mulher? Ah, cara. Seria bacana se tivesse. Porque, tipo, dá uma diferenciada que não tem stable. Além do... 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 Mas sempre que não faz isso. Mas o ruim é que, tipo, vai botar quem de mulher lá? Porque se for igual a Alex Sardis, eu não quero não, velho. Eu gostava dela no começo, cara. Mas depois... E depois ficou muito ruim, velho. A Alex Sardis, aí fica over, velho. Tem que pôr a mulher feia lá, cara. Bonequinha assustadora não existe. O que é? Do Droxa. Sacha Banks, Samu. Ah, não. Se o Samu xingar a Sacha Banks de feia, velho, vamos trucidar ali no comentário. É feia pra caralho, sim. Aqueles gado, velho. Não, mas o Samu... O Samu agora é um homem casado. Ele não pode mais nem falar se alguém é bonito ou não, gente. Só a esposa dele. Mas é isso aí, gente, ó. Só pra dar umas pinceladas aí, a gente teve a Bayley que não ganhou o título ainda, mas que vai ganhar na próxima. A gente teve a Honda nova campeã, eu gostei. Rondinha é o futuro, de futuro é agora. E o que mais a gente teve? Foi isso, né? Em resumo, o Gunter perdeu lá junto com a Império, mas ainda é campeão. Não mudou muita coisa. O Ed já falou. Então é isso. Eu quero que você exploda ali com o Morgan, cara. Não sei vocês, mas eu... Se dane, já tô tudo errado mesmo. Que ganho, mano. Eu tava desse jeito, já, pô. Porra, se dane. Ah, teve gente que foi meio triste, né? Com a derrota. Mas eu... Eu achei estranho, né? Porque ao longo da rivalidade, a Honda foi apoiada e vaiada ao mesmo tempo, né? Tipo, o pessoal parecia que tava preferindo ela. Aí quando ela ganha, o pessoal fica com raiva. Tipo, eu não entendi nada. Ah, tá bom. Depende da lesão da Beck, viu? Se a Beck for voltar na WrestleMania e a lesão não for muito séria, eu acho que ela vai. Aí... Eu acho que a Honda chega como campeã e a Beck nem desafiante. Naquele de backdown mesmo? Acho que é, né? Eu acho que vai ser. Porque a Fox, como ela tem só duas horas, ela gosta de bons nomes. Só que não em muita quantidade. Então, tipo, ah, tem a Charlotte, tem a Honda, tem o Roma, agora tem o Bray. Porque perderam o Lesnar. Então, eles ficam sempre ali com nomes over e importidade ali moderada, né? O Roy é cheio de cara, né? Tanto que às vezes fica até de fora. O Kevin hoje, essa semana, ficou de fora do show. E eu não senti falta, porque é bem montado, tá ligado? Pra você ver. Então, é isso, né? Mas é isso aí, galera. Comente se vocês acharam sobre tudo isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Siga também os outros canais, nossas redes sociais. Um abraço a todos. Até a próxima. E o Boloção passou! Vamos!